É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Plena safadeza, olha o que rolou tu me chamar de malvadinho Esse nome é amor, pede com carinho, me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby, me fez gozar, baby Me pega de um ar, me vem no jeitinho, vem te alongar do bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby, tu me fez gozar, baby Alô Afonso na voz, tamo junto misturado Dudu Rosa, DJ Sone no beat, tamo junto misturado papai Isso é bondinho do Gabo Preto Chama meu parceiro Natan C.D.S. Dedá pra beijó, uma porra dessa É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Então, plena safadeza, olha o que rolou tu me chamar de malvadinho Peraí Esse nome é amor, pede com carinho, me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby, me fez gozar, baby Me pega de um ar, me vem no jeitinho, de frente alongar do bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby, tu me fez gozar, baby Meu parceiro fugiu do cavaco, bola voando estourado Tá com os pés ali cheio de areia, não bateu os pés pra dentro de casa não DJ Peppa gravando tudo, é o DJ Peppa Tamo junto papai, puxa cadê o contrabaixo, hein, caiu foi